É difícil respirar, mas isso é tudo bem Um pouco no mobilador Quero que eu peça para vocês Pelos barulhos de cachorrada no escondeiro Eu moro É um canil que eu vou te contar Tem mais cachorro na rua de pessoas Mas vamos lá tropa Interesse que é o meu vídeo aqui Tropa, caí aqui em Centora Vocês vão ver que vai ter um pouquinho de corte nos vídeos Até porque o vídeo não fica muito longo Eu tive que dar uns cortezinhos aí Mas É isso aí tropinha No decorrer do vídeo vocês vão ver Matei 32 Mentira tropa Quem deram se eu conseguisse matar 32 né No máximo que eu consegui matar E nem lembro agora tropa Acho que foi uns 10 Mentira mais uma vez Tá enganando vocês tropinha Se vocês vão me chamar de hack tropa Mas tropa Como de costume com Luciano Um solinho Versus 2 Como eu já falei ali no iniciozinho do vídeo Sem medo tropa Sem medo né Isso que eu tô treinando no mobilador Mas pelo que eu já treinei tropa Pra quem não sabe já tô acho que quase um mês treinando no mobilador Então De dia e de noite treinando tropa No começo não foi fácil sabe Me acostumar ali com teclado e mouse Até porque tipo nunca jogando teclado e mouse E eu do mobile ir para o mobilador Jogar com teclado e mouse e tropa Pra mim é muito difícil Bom Quem é mobile e vai tentar jogar no emulador No caso aqui no emulador Mas é como se fosse emulador Sabe a dificuldade que tem De saber mapear direitinho ali E depois saber a tecla Pô onde é que é a tecla pra correr A tecla pra lutear Tem um pouco de dificuldade pra lutear mochila Entendeu Como vocês sabem a gente que é mobile A gente fica girando o analógico ali E luteando pra não tomar aquele capa famoso né Pra não tomar aquele capa Pra ficar parado ali Então tipo aqui já no mobilador Eu já não consigo ficar tipo Com a movimentação do dedo no teclado ali Ficar girando e luteando a mochila Só porque tipo é uma coordenação matória Tu ficar metido num lado com os dedos E o mouse ali tu tá luteando ali E ainda não tem essa coordenação Mas só tô pegando as mochila tropa Como vocês podem ver Eu já luteei tentosa né Eu já tava dentro do gás Atei que tava longe Mas tropa isso aí tipo É sempre fácil isso É uma estratégia de eu pegar meu mestre Eu já tô mestre nessa Essa patente minha já é mestre entendeu? Eu já faço isso claro Que geralmente eu jogo solo né A maioria dos meus mestres foi tudo jogando solo Aqui que eu quis me aparecer um pouquinho pra vocês Tentar fazer um videozinho bacana Tipo lá Jogando um Solo versus Doom Por incrível que pareça deu bem Né Deu bem essa parecidinha aqui E tropa E foi tudo na Pela Pela experiência de jogo entendeu tropa Tentei não fazer trocação entendeu Tentei Tentei me manter entre os 10 ali Eu tô jogando solo versus Doom Morre mais rápido entendeu tropa Ali ó Como vocês podem ver ó Eu vi os meus inimigos na esquerda Aqui que eu fiz Evitei de trocar tiro com eles entendeu Fiquei Olhando a posição deles Se eles trocassem bala em mim O que que eu ia fazer? Eu ia ter que ir pra trocação com eles também Logo em seguida como vocês podem ver Já vem o cagueto aí né tropa Me caguetando ó Ele estava ali Ele sabia que eu estava ali Ele sabia que eu estava correndo pra 6 O objetivo deles também era correr pra 6 Entendeu? Eles não queriam trocar porque eu estava na frente Mas eles estavam trocando lá atrás tropa Como vocês podem ver É um Doom né Que estavam correndo Mas eu acho que eles fecharam com outro Doom Que vocês vão ver que eles vão começar a trocar tiros Que que eu fiz? Eu continuei correndo Enquanto eles não me atiravam beleza Continuei correndo E peguei a caixa de dois pisos ó Como vocês podem ver Tinha mais gente chegando ó Que que eu fiz? Tranquei a atradinha com gelo Beleza Aquela esperteza né Pô tá vindo os caras Que que eu vou? Agora eu vou pegar a posição deles Aqui ó Eles estão vindo no gás Pensa lá Pensa lá Pensa lá Pensa lá O peito 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 E depois o capo O cara caindo no chão É Esse jogo não dá pra entender Tentei dar capa O cara vindo correndo Só consegui dar capa com ele caído Como esse gás já tava muito avançado Eu não quis só pegar meu toque né tropa Não quis pegar o troque O meu toquezinho lá Então Fiquei segurando posição na janelinha E ver se vinha mais inimigos Como E ó O que que eu fiz? Tem que querer eu pulei né tropa Como vocês viram E eu já tinha trancado a entradinha lá Não tinha como eu voltar Então Tinha que ficar pelo chão Aí por baixo da casa Se viesse ia ter que trocar tiro Por incrível que pareça achei um loot Já teve um cortezinho tropa Porque eu fiquei looteando lá Pro vídeo não ficar muito grande tropa E fiquei segurando posição de novo aí tropa Tava na beirada da seita Então Vou cuidar as costas É E Cuidado com quem vinha do lado do fundão lá Desculpa aí tropa Que eu tô um pouquinho de jovem gagando Meu O mobilador bugou tropa Como vocês viram aí Foi e voltou Consegui tirar a flechinha de novo Deu aquela usada E Por incrível que pareça Vinha um doidinho vindo lá dentro do gás tropa Já finalizei Que é pra ninguém papar minha kill Beleza Já tava tá E nós já tava o que Top 10 tropa Top 10 aí né E Com duas killzinha naqueles piques Né tropa Então meus pontinhos já tava garantido Lá embaixo lá tropa Naquele dropzinho lá Eu vi um doidinho lá Não consegui finalizar o doidinho Não sei que que deu Só dei peito no cara O cara tava sempre Dei peito no cara Sei lá ó E sei lá Tó 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 Avisou E o doidinho conseguiu fugir Eu botei um gelinho pra proteger minhas costas né tropa No meio da beta aqui Passa um doidinho lá Começa a me rajar daí Não dá né tropinha Comecei a bugar mira lá Não achei o doidinho Fiquei olhando pra lá e pra cá E tinha seis vivos né tropa Contando comigo né Que ele Querendo eu Tinha cinco títulos Então tinha dois Um solo junto comigo também Eu avistei o doidinho Comecei a dar só chuva de peito Pau Pau Botou gelinho lá beleza Esse doidinho vai ter que morrer uma hora né Ele vai ter que morrer E eu fiquei cuidando aí né tropa Fiquei cuidando E por incrível que pareça tropa Eu tive uma sorte da seis fechar em mim Não olha ó Eu tava com a sorte da sorte da sorte né tropa Então tinha só eu e mais três tropa Então eu acho que era um doidinho E dois solos né tropa Não sei Seram tudo solo Já sei que sobrou eu e três tropa Eu vestei o carinha lá e meti barra no cara E o cara tinha uma vida infinita Conseguiu chegar até a torre tropa Conseguiu chegar Eu poderia ter avançado Poderia Mas eu poderia ter tomado duas costinhas também né tropa Então Não fui bobo em querer ir avançar no doidinho lá Que que eu fiz Fiquei ali na cerquinha ali Esperando onde é que a safe ia bater E a safe bateu bem pertinho tropa Beleza Mas quando eu fui ver tropa Só tinha eu e mais dois Eu e mais dois tropa Bah de boa E por incrível que pareça Os dois também estavam solo Perderam as duas deles Então Eu fui pra cima Se eu vi que eles estavam rageando na tropa Eu fui pra cima Fui que nem um leão tropa E Eu fiz Esbagacei os dois Miado Miadão tropa Lá Tum 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 Miadão Consegui fazer aquele buiá insano pra você Vê tropinha Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo tropa Você já tá chegando no final aí Entendeu? Eu joguei o solo versus duas Tô me dedicando no mobilador tropa Essa partida foi no mobileixo tá? Espero que você tenha gostado do vídeo Fiz o buiá no solo versus duas Minha tropinha Meu mestre já tava aí Já ganhei mais um pontinho Então né Naquele speak tropa Espero que você tenha gostado do vídeo tropa Deixa o like Compartilhe com seus amigos Bora montar aí a nossa line de mobilation E vamos pra cima tropa Vamos amassar os mobiles Que eu também sou mobiles né tropa Tchau